Como é que é malta da pesada, estamos aqui de volta para mais um episódio de Stray e tenho mais notícias. Nós estamos aqui porque eu estive a colecionar agora as memórias todas deste capítulo e também outras coisinhas e depois de repente olhei para o OBS e deu erro, por alguma razão não tinha espaço suficiente para a gravação, o que eu achei muito estranho. Mas ok, então o que acontece é que agora vou até dizer, não vou poder mostrar exatamente, vou aos mesmos sítios, mas vocês não vão poder ver nem saber do que se trata as memórias porque eu também já nem lembro. Mas agora se eu for aqui às Memories, ok, 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 ok. Então... Ok, esta memória que nós estamos agora... Ok, podemos ver tudo, ok. Mas esta memória nós já a tínhamos apanhado no episódio passado, que foi quando a gente chegou a este capítulo, tinham um... lá na Subway Station, tinha lá um gajo, parecia um sem-abrigo, e era lá que a gente tinha a missão e está no vídeo passado. Ok, esta aqui é. Ok, então não sei onde é que é isto. Ok, isto é uma memória sobre... Isto é obviamente... Sobre os Zergs. Já sei qual é este. Pronto, não interessa. Então, este foi o que a gente apanhou na Subway Station. Este aqui foi o primeiro que apanhámos e é ali, já vos vou mostrar. Aqui, temos aqui o Night Club, que é isto, onde está aqui o Bouncer. Ok, este é o ponto inicial. Vem aqui atrás. E sobem... aqui neste contentor. Aqui tem aqui este Neon Design. E ali em cima também... mais luz daquela ali em cima. Estão bem aqui. Saltam. E saltam já para aqui logo. Pumba, pumba. E é aqui que está esta memória, ok. E esta memória diz o que é. Vamos já ver. Mais uma vez, peço desculpa por estar acima, mas foi um erro que eu simplesmente não consegui controlar. O lugar é bom. O lugar é bom, mas eu realmente não gostaria de sentir a desculpação das pilas ou a desculpa. Este drone é útil, mas eu não gosto de ter meu próprio corpo. Eu não gosto de sentir. Eu não gosto de sentir. Eu não gosto de sentir. Eu sei que isto não está ajudando. Mas o que se ficaria um pouco mais? Obrigado por ouvir. Eu estou pronto agora. Não. Basicamente este aqui é um spot. De um stoner. Quando eles diziam assim, I know a spot. É tipo uma coisa assim destas. Deste estilo. E parece que aqui o nosso cientista ou o B12 deu relate. E também teve saudades aqui destes spotzinhos confortáveis. Que ninguém sabe. O próximo. A próxima memória. É. Ok. Ui. Já não me lembro muito bem. Mas tem aqui duas. Eu posso ir às duas. Mas aproveito já para vir aqui e mostrar outra coisa. Outra coisa que eu tive a fazer e que eu descobri enquanto estava a pesquisar sobre estas memórias. São aqui os badges. Aqui deste lado nós já temos os badges que já tínhamos nos episódios passados. Nós temos aqui o badge amarelo. Ai. Branco e azul. Que é o outsider badge. Que ganhámos com o Seamus. Quando foi para ir buscar o Doc. Ele deu nos badges para ser identificatório e para eles nos conhecerem. E depois aquele em cima de um coraçãozinho. É o badge das plantas. Nós fizemos a missão daquelas 3 plantas no episódio passado da Ant Village. E eles deram-me um badge. Aqui deste lado. Tem os badges que eu já apanhei neste episódio que eu tentei gravar. O primeiro ali da música é um badge da Morosk Sing. Dos primeiros capítulos da Slums. E porquê que a gente não a tinha? Porque a gente não tinha entregado as music sheets todas ao mesmo tempo. Tínhamos entregado umas no chapter 1 das Slums. E depois outras no chapter 2 das Slums. E isso não resulta. Tem de ser todas no mesmo chapter. Ou de uma vez só. E foi o que eu fiz. E recebi então um badge. Depois temos aqui outro badge. Que eu apanhei. Que é... Temos aqui um robô a discutir com um robô sem bateria. Este é o sinal. Aqui temos uma cena para code... Para traduzir. Que diz ali. 2458 é DOC. Mas se virmos ao contrário. Diz code 8542. Ok? E depois. Saltamos até aqui. E tem aqui um cofre. E pomos então. O código ao contrário. Que ali nos apresenta. E dá-nos. O... Catpads. Que é ali aquele azulzinho. Azulzinho. Que a gente tem. Ou seja. Este aqui não vem de nenhuma missão. Mas também. É um colecionável. Agora. A seguir. Temos também. Aqui neste... Neste canto. Isto foi a última coisa que a gente apanhou. Por isso é o que eu me lembro. Melhor vamos já mostrar. Aqui neste cantinho. Tem aqui um mural. Dos Outsiders. Ok. Este mural aqui é dos Outsiders. Long leave the Outsiders. Este é o sinal que temos aqui. Qualquer coisinha. Se a gente... Para já. Nós aqui. Não conseguimos só. Subir aqui. Deste lado. Mas aqui. Mais atrás. Já conseguimos. E se a gente subir. Até completamente. Até aqui em cima. Acho que já fiz as neiras. Devia ter subido mais ainda. Ou não. Não. Exatamente. Tenho de dar aqui a volta. Ok. Nós vamos até aqui em cima. Exatamente. Até aqui. E aqui dentro. Tem aqui uma... Uma selinha. Que a gente pode entrar. E acaba por ser aqui. Uma cela. De... De prisão. Ok. E aqui. Interagimos com este Dead Robot. Que está aqui sem bateria. E eu tenho então. O... Police Badge. Que é este aqui. A merlinho. Que a gente tem. Ao lado. Do... Do... Do gato. Estava me engano. E agora... Estava me enganando na tecla. E a seguir podemos ir até com aquela montanha, ok? Não é para sair, meu amigo. É para descer, exatamente. Agora, estas duas memórias, estão as duas aqui na Central Plaza. Central Plaza é isto onde está este holograma gigante. Então, o primeiro está aqui, refere-nos aqui ao adshop, que está closed, ou seja, é Olav. Olav temos aqui a barbershop. E na barbershop eu já tinha apanhado aqui a memória que estava aqui em cima, na estética. Acho que já tinha apanhado no episódio passado até. Por isso aí, já está feito. Depois, temos aqui outra cena, aqui onde temos um diner, penso eu. E se a gente subir até aqui, podemos subir para o telhado, para o telhado não, para o teto. E era ali daquele lado que tinha a outra memória. Vamos então lê lá. Ok, é isto. É interessante para ver robôs mimicking human work e behavior. Aqui, eles parecem sell burgers e street food. Onde não é? Obviamente. Eu lembro meu favorito lugar para ir quando eu era uma humana. Eu era pequeno, e era pequeno, e o servo era... Eu não lembro. Isso começou com um M, eu acho. Ok. Esta foi a última memória que a gente apanhou. Ok, exatamente. E não apanhamos mais nenhuma. Porque agora é só, temos de fazer as missões. Exatamente. Eu fui a duas, porque ali o barbeiro, eu pensava que ali no barbeiro também tinha de apanhar, mas já estava feito. E foi isso que eu fiz, pessoal. Agora podemos voltar aqui para a Clementine, para continuarmos o nosso game. Ah, eu dei o restart todo o capítulo quando iniciei este vídeo. Só mesmo para ter a certeza que não estava nada por fazer. Por isso vamos ter de pôr agora aqui estas security games outra vez fora. Vamos aqui falar com os Mendes. Estas cassetes são nossas, não podes dar o estilo, porque temos de fazer a primeira missão. A gente já viu isto no episódio passado. Então vamos a isso. Vamos, antes de mais, recuperar aqui o nosso progresso. Já fizemos isto no episódio passado. É bastante simples, por isso é que eu não me importei de fazer novamente. E penso que tem outra lá em cima. Acho que eram três. Ok, não estou a ver mais nenhum. Mas vai ter ali aquela... Peço desculpa, estou a me ligar. Sim? Sim? Oh, Gonçalinho. O senhor descansador diz que não pode ir daí, mas que amanhã em princípio já e vai. Ok. Tá, vamos. Até logo. Ah, tchau. Tchau, tchau. Bem, estamos de volta. Ok, eu não estou a ver mais nenhum, mas já não me lembro quantas é que eram. Vou assumir que eram só duas, ok? Vamos lá ver. Acho que nem fui interrogar esta missão da outra vez. Entrei logo pela casa da Clementine. Ok, mas ao menos... Ao fazer esta repetiçãozinha, tipo, ao menos... Já tenho a certeza que... Ok, mas nem falta aqui outro. Não falta. Onde é que ela está? Hã? Ai, está ali. Já estou a vê-lo. Ok. Estava a dizer que ainda tem as suas vantagens de eu estar a repetir isto, porque ao menos agora já sei onde é que são as coisas assim, mas ao menos decordo. E também, eu já tinha feito as memórias todas nos outros capítulos todos. Só faltava... E este aqui estava com medo de deixar, porque ele realmente é uma boeda grande este capítulo. Ai, tenho de sair daqui para ela partir interessante. Estava a dizer que esta cidade é um bocado enorme, como vocês já repararam. Embora não seja tão grande como me pareça, mas tem muita coisa para explorar. Nós sendo assim uma criatura assim pequena, consegue entrar em todo canto. E por isso é que eu fiquei um bocado preocupado e decidi fazer uma pesquisa. E realmente resultou bem. Porque tinha coisas para trás, como a cena da musicpatch. Eu não pensei que você poderia fazer isso. Eu não pensei que você poderia fazer isso. Aqui, pegue a sua peça. Você ganhou isso. Cassete tape. Thank you. Bem, não sei para que é que isto vai servir. Mas vamos descobrir no futuro. Pelo menos nos colecionáveis eu não vi nada sobre isso, sobre as cassetes. Se calhar é para dar a Morusk. Ora bem, onde é que era o sítio da Clementine? Era aqui no... What? Certo. Então, esta estona... A eletricidade é powered by water? Ok. Onde é que é a casa da Morusk? Da... Da Clementine? Já não faço a mínima ideia. Onde é que eu entrei? Aha! Não foi aqui. Não foi? Hello? Clementine? Foi exatamente aqui que eu terminei o meu vídeo. Eu pensava que tinha aqui uma memória, mas não. eram só efeitos lindos. Ok. Eu sei que a próxima memória... Já agora até vou confirmar novamente que estou aqui a ficar com dúvidas. Mas eu tenho a certeza que isto já fiz todas as memórias. Possíveis. Pois, exatamente. As próximas memórias é when you return, ou seja, depois de fazer alguma coisa e a outra diz at the end of the chapter. Por isso, estamos tranquilos. E no BATES. É... Nos BATES... Perdão. Também é. Durante uma missão. E que parece ser um BATES um pouco difícil de fazer. Tenho aqui várias instruções. Mas... Mas... Já não precisamos estar mais preocupados com isso agora. Tenho bem presente ali as palavras-chaves, que não vou dizer para já. Também. Não dei spoiler-me nada. Não se preocupem. É só mesmo. Palavras-chaves. Situations. Não. Local... Eu não quero dizer... Sitios. Eu queria dizer sitios, mas em inglês. Sitios em específico. I thought you were a sent... I'm a sentinel, que é a policia. Never mind, who are you? What do you want? Clementine's picture. Wait, so the BATES are finally decided to send someone? I guess you're my new recruit. You're not very big. How do you even manage the sewers? I'm quick... And small. That's the key. I guess you must be pretty resourceful. Oh yeah. I've been looking for a way to the outside ever since... Ever since I left the ant village. But the sentinels are always watching. Mas por que que os sentinels não resulte a sair? Porque pensam que ao sair pode criar um perigo porque pensam que há uma bactéria ou sol ou poluição que mata tudo lá fora pois. Now that you're here, you can help. Follow me. Ok, Clementine. Let me just check your stuff. And wait. Oh. Isto já é uma memória aqui. Está aqui muito azulzinho. Oh. Está aqui uma memória... Não está aqui memória nenhuma. Está aqui um grande lar para o nosso gatinho. Eu adoro esse plot, Clementine. Tens bom gosto. Está um bocado desarrumado, mas dentro dessa desarrumação acho que tens bom gosto. Para já eu gosto bastante desse cantinho. Temos uma viagem bastante dura até aqui a Clementine acho que estamos no nosso direito de descansar um bocadinho. Não acho. Bota lá. Deixem-me só ajustar aqui uma coisa numa segunda é cá. Não, já está. Ok, amor. Ai. Estou ali a querer chamar amoroso que porquê estive com ela. Estive ali a entregar as minhas ciclistas todas outra vez de uma só vez. Só para ter roupetes. Obviamente que os poupem isso. Podem-me agradecer nos comentários. A verdade é que a gente já tinha ouvido as músicas todas. A verdade é essa. Ok, temos aqui uma cauda de banho que ela não usa. Mas temos aqui muitas plantas sinceramente. Acho que a Clementine deve ser boa pessoa. Então diz lá que a Clementine. Estou trabalhando em uma planta para usar este velho sub-way por um tempo agora. Deixem-me só. I even add the keys to start it. All we need is an atomic battery to power it. I know a Nico Corporation has once secured inside their factory. Exatamente. A Nico Corporation é exatamente o sitio que eu estava agora a tentar esconder. Entre aspas. E é onde tem então o próximo badge e uma das memórias. Deixem-me só. I have contacted who can help us infiltrate them. I don't know his name. It's a robot with a bomber jacket and a gold chain. Ok, eu não sei como é um bomber jacket, mas sei como é uma gold chain. E temos aqui uma nota para ele. Someone small and swift like you show I have no problem sitting inside the factory. One last thing. Ok, então agora temos que procurar um gajo que tem uma gold chain. Eu acho que sei, ele deve estar ali. Eu acho que nós no episódio passado chegámos a falar com toda a gente que a gente encontrou e que era possível falar. E eu acho que sei quem é então aqui o nosso ajudante. Eu agora queria saber como é que sai daqui, cá está as casas. Estes para já são os meus favoritos daqui. Será que Clementine também curti bem? Igan da ação ó filho, bota bota. Nice move bro. Nem estou a brincar. Ok, gold chain, gold chain. Está a fumar esse? Ok, eu penso que a Nico Corporation é não aqui. Mais aqui atrás. Ok, acho que é... Uh, já não me lembro muito bem, não é que é? O que é um bomber jacket? Você é um bomber jacket? Não, não é gold chain. Ok, eu sei que é para aqui ir para um dos becos. A cena da Nico. Este gajo é um da Nico, sim. Não, não é? Não, não é? A Nico Corpo é exatamente aqui onde estou. Eu não sei. Eu não sei. O que é que é uma... Eu não sei. E a capa curta de uma gold chain, bro. Eu não acredito. Eu não acredito. Can eu perguntar o Peek Bell? Skip, skip, skip. Eu posso perguntar. O que você está falando do que você trabalha no NICL Corp? A pergunta é se você quiser a minha opinião, mas não sei onde ele foi. Está aqui escondido. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você está fazendo? Oh, você está com a minha conta? A Clementine, sim. Deixa eu ver você sobre a bateria. A bateria está falando da NICL Corp. A CIDADE FACTORY, mas esta área é percadada e guardada. Eles guardam cada pessoa que entra e guardam qualquer pessoa que não é um funcionário. Aqui tem uma ideia. Vai me pegar uma camiseta de trabalhadores e um camiseta de trabalhadores, enquanto eu estarei aqui para ver para um bom tempo para entrar. Eu sei sobre isso. Então agora vamos ter de roubar aqui a roupa que a gente já tem roubado aqui há algum tempo. Cá está. Então, está aqui a cena. Está ali aquilo. E o chapéu não sei onde é que está, mas ao menos aquilo está ali. O Bomber Jacket. O que é que está aqui? Eu Vermece... Não, 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 não. Não vai ser isto. Você não percebe essa música, né? Ok, agora vamos ter de descobrir como é que um gajo vai roubar, acho que, mas tenho a ideia que se calhar vou ter de usar aqui, ok, não estou aqui no sítio onde queira. Tem que distrair o gajo, não é? Se ele puder tudo ao chão dá para distraí-lo? Ok, dá para andar aqui por alguma razão. Mas não dá para fazer nada aqui. Tem que distrair o gajo, se calhar aqui com o costumer? Olá! Oh, tenho de pôr aqui a música. Insert item. Ui, agora é que vai! Tum-tum-tum-tum-tum! Olha, ele está a tolo! Ok, já temos o jacket. Agora precisamos de um daqueles capacetes só. Olha, mas curti bem a edição. Será que é tipo tecno industrial? Ok, então... Já tenho um jacket, bro. Estes capacetes... Será que eu já vi este capacete em algum lado? Hum... Obviamente que não vou poder pedir a estes gajos, não é? Não sei... Se você gostar do meu outfit, é importante para a segurança. Guardo-os de clubs, à shows e at shows. Oh, at shops! Yes! Puxo, estava preso! Obrigado por ter tippo. Realmente temos de falar aqui contra a gente. E eles dando-nos a informação necessária. Olha, está aberto at shops. Wow. Hello! Você está novo? I've been waiting for ages for this to play shit to get back and help me restock these hats the boss is not happy I guess that guy's slacking off at the bar again he has another thing coming ok mas pronto aumentos isto oh não me vais deixar emprar bro you fucking suck bro Hector nobody can enter the shop while he's being restocked ok temos de esperar por um gajo que está tipo no bar is it this one no who is it talking to ah quem é que ele está a referir-se isto stupage at the bar stupage not stupage not stupage stupage Marusk are you stupage no are you stupage not stupage what bar are you talking about then I don't see another bar oh this is a bar I see I see are you are you are you no are you no 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 sorry mammoth not him mammoth not him hello hello and I I I I am and now E aí este é o worker da Nikko, realmente está prestido. Agora vamos ver se ele agora vai lá fazer o trabalho dele. Ele está todo host, coitado, se calhar já é um robô velho. E agora vamos ter de explorar que eu sei que lá. Ah, também era mesmo aqui. Alô! Ah sim! Ainda bem que, mas suponho que isto teria várias oportunidades para saltar para caixas diferentes. Jambalto! Nem te assustas, nem nada. Já apanhaste um susto tão grande e cá está. É isso que eu quero. Olá! Oh! Oh, eu vejo um shortcut! Ok, obrigado. Mas porque é que eu preciso de um shortcut? Será para eu voltar aqui? Isto é para não me deixar a gente atrás. E porque eu gosto também. Ok. Não estou a ver mais nada. Vamos simplesmente... Ou ele não vai sair por aqui. Ou assusta-se. Ou seja. Ok. Vamos lá então infiltrar aqui... Oh, não era por aqui. Sorry. Vamos lá infiltrar aqui o Nikko Corp. Nikko? É Nikko, né? Ou Nako. Ok. Go get me a worker jacket and a worker helmet. Here, bro. Perfect. That jacket is exactly what we needed. Still need a worker helmet. No, you don't. Here it is. Excellent. This helmet will do the trick. I'll get dressed. Not turning around. Oh my god, for real. These are great. A little snug around the waistline. But here it will do. Ok. I'll open this box and I'll sneak you across the waypoint. Oh, good idea. Yeah, yeah. Enganei-me na tecla. Let's go, my friend. Oh, good idea. Mas realmente é que um bocado é a missão que este gato faz. Vamos ver o que é que nos espera agora na Nikko Corporation. Será que vamos ter de lutar com robôs? Fugir agora de robôs, assim? Ou... Bro, fechei melhor essa caixa. Can you not see? We're inside. I guess not. Bem, agora acho que está na altura de explorar mais coisas. Ok, não dá para subir aqui para muita coisa. I guess que nós temos de esconder destas coisas. E não dá para vir por aqui, ok. Bye bye. Ok, parece que se a gente for detectado por estas luzes, temos de nos esconder ali nas caixas. Ok. Agora, tem aqui... Tem aqui neste spot... Um badge. E também uma memória. A minha ideia para já é completar isto normalmente sem ir ver nada, porque eu também não quero dar spoiler a nada. Se eu tiver de voltar aqui... Para completar as cenas... Não se preocupo, tenho não terá onde ver isto tudo novamente. O que seja. Mas... Para já não quero ir receber spoilers do que pode acontecer. Mesmo que eu falhe aqui qualquer coisa e não consiga, não faz mal. Depois voltaremos. Não tenho... Não estou mesmo preocupado. Mas para já vamos só... Jogar normalmente como se... Como é, não? Como já se sabe. Ok. Então aqui estamos protegidos. Está aqui uma alavanca. Uau. Ok. Isto agora... Neste sítio tem aqui outros lados. Não? Mas o que é que é isto? Nada. Ok. Agora que já não dá para voltar para ali, ok? Nem dá para assaltar diretamente para além. Não tem mal. Oh, I see. Ah... Então, mas se eu fizer simplesmente isto... Está para passar, right? Ok. Dá. Só que eu não vou tirar lá nenhum. Ok. Parece que os robôs em si não me fazem nada. Só estes tipo sentinels é que são um caso mais chatinhos. Ok. Agora já nos vamos... Já estamos softs aqui. Ah... E aqui... Isto faz parte do... Do... Badge que esta não pode encontrar aqui. Estas Worker Keys. Agora se tenho de voltar ou não atrás para ativar estas Worker Keys. Não sei. Mas vamos já descobrir também. Ok. Aqui uma alabanca. O que é isto? Oh! 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 WTF? Ok. Estamos aqui dois litios para ir. Mas acho que esta alabanca estava aqui escondida. Por isso não será tipo... A cena principal. Estava spotted. Oh shit. Não vou morrer. Sabe porquê que eu não morri? Porque ela em vez de entrar no ferreiro... Isto foi a primeira vez que eu morri, meu pessoal. Fogo. Isto nem estou a gostar nada do que estou a ver neste preciso momento. Mas porquê que eu morri? Porque ela em vez de entrar no ferreiro da caixa saltou para cima. Ok. Não é que isto me vai voltar a pôr. Bro. Não. Estou no início, bro. For real. For real. A sério, bro. Ixi. Ok. Isto. Agora estou aqui a pensar que sou o maior. Vou já morrer novamente. Querem ver? Olha, eu não digo. Escapei. Oh! Can I meet people? Worker! Hey! Good thing you're here. You can help me. Oh! I lost the keys. To my place in this dark huge factory. The sentinus refused to help me. They told me. If no place to go, more work here. If by any chance you could help me, I'll find them. I'll be internally grateful. Olha. Ainda bem que a gente morreu. Porque a gente tinha de voltar atrás para dar as chaves ao gajo. Como é que é possível ao longo dos vídeos. Então, mas não é que é para ir. Já não me lembro. Vou morrer. Entra. Mas o que é que era para fazer aqui? Oh, I see. Oh my god. É o que eu digo. Eu começo a jogar isso com menos calma. Do que a primeira vez. E corre tudo muito pior. Mas eu, pronto. Basicamente. Já me tinha esquecido onde é que tinha de ir. Ixi. Vou começar no início. Oh, again. Jesus Christ. Estes aqui já nem quero saber. Ok. É melhor eu querer saber. Eu tenho que parar agora de imediatamente. Jogar com calma. Jogar com calma. Novamente. Please. Mas este jogo não facilita. Jogos assim não facilita eu jogar com calma. Porque um gajo já fica pardo. De começar no início. E... Yeah. Ok. Anda lá. Passa lá com a tua luzinha. Ok. Este gajo. 15 é esse que é que é o script and agora aqui exatamente já dá não precisava ter subido nada disto há lavanca abra lei e posso voltar já para aqui mas tenho que andar aqui atrás disto Ah, com calminha. Parece que tem zergos ali para trás, está de tom vermelho. Sim, eu já morri algumas vezes, mas estou bastante satisfeito deste jogo ter inimigos nobre. E quando eu falo em inimigos, não estou... Estes claramente não são nossos inimigos. Digo claramente, mas não é assim tão claro. Ah... Como é que é suposto voltar? Não há jeito que eles encontram. Vou morrer. Ok, como é que é suposto voltar? Não sei, se calhar tenho de me esconder. Eu pensava que já tinha escondido, já tinha saído suficiente. Mas não, parece que eles vieram atrás de mim. E matam-me enquanto eu estiver a falar com as pessoas. E vou ter de começar do início novamente. De realmente. Belíssimo. Ok, este gajo precisa de chaves, já sabemos todos. Enquanto estiver amarelo estamos bem, enquanto não estiver amarelo estamos mal. Ok, só deu amarelo, oh my god, e aqui também, siga, siga, fogo, porque é que às vezes resulta e outras vezes não, isto é que deixa um bocado mais triste. E agora só temos aqui uma memória aqui dentro. Onde é que ela está? Ainda não tenho certeza. Vamos tentar descobrir, obviamente. E foi aqui que eu morri, não foi? Foi porque tinha aqui dois sítios a ir. Exatamente. Eu estava a tentar vir para aqui primeiro. Achei que por aqui realmente parece ser mais fácil de ir. Ok, vamos por aqui primeiro porque eu suspeito que a memória vai estar aqui. Oh, oh, come on, come on. Ei, ei, estou preso bro, estou preso dentro da caixa. Não, 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 please não, please não, bro. Please não, please não. Ele ainda está a vir atrás de mim, bro. Ele ainda está a vir atrás de mim. Oh my god, bro. Eu estava literalmente preso no meio da caixa e a parede, bro. Eu por momentos também não me estava a ver. Ok, parece que ele já voltou. Ok, eu posso estar aqui, certo? Não é que isto vai dar aqui? Come on, come on. Aqui está, aqui está. Nem quis te bailar aqui. Espera. Espera, isto é onde a gente estava? Ok. Ok. Oh shit bro. Não, 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 não. Oh. Ok, isto era só uma grande... Ok. Eu estou a arriscar mesmo porque isto é um bocado um jogo de paciência aqui e eu... Pronto, já podem adivinhar que eu fico sem paciência. Porquê? Porque agora vamos ter de ir para ali novamente. Porque vamos para o outro lado. Agora, temos de ir ali para... Não, ali foi onde a gente... Espera aí. Eu estou confuso. Oh. Come on bro. Tipo, se isto é onde a gente veio... A gente já veio dali também. Ok. Pronto. Agora podemos continuar para aqui. Foi agora um pouco confuso eu ter ido... Pensava que estava numa zona completamente diferente e foi ter a mesma zona onde estava. Barulhou-me o meu cérebro. Mas de uma maneira que vocês não estão a perceber. Ok, não posso dar mito a este. Olha, e aqui é onde a gente... Já, ali foi onde nós começámos foi daquele lado, pô. Olha, parece que temos de passar aqui por lasers. E para passar por lasers... Mas vou passar por dentro de uma cena aqui do metal, não é? Será que não vai ativar o laser? Ok, parece que não ativou o laser. Ok, parece que temos aqui um jogo de pressure plates. Ok, parece que este caso nos segue. Ok, off. Ok, não tem aqui nada à volta. Cada uma destes pressure plates. Bom, vou assumir que aquele é o nosso objectivo. Anda para aqui. Off. E agora eu aqui. Qual é a mudança? Não sei o que isto faz. Ok. E vou assumir então que este aqui é que vai abrir a cena. Olha, está aqui outro robô dentro, que é o que nós precisamos. Já percebi. Já percebi o que é que é para fazer. Ah, aqui robôzito. Exatamente. Agora vamos... E ligar este robô também. E este pode... Bem ficar aqui, talvez. Bem, vamos até ver... Em que sítio é que cada um deles é que vai ficar. Ok, eu antes de agarrar isto, deixem-me só ver onde é que está a memória que parece que eu estou a dar o missalto. Ok, parece que é... Ok, parece que a necessidade não é aqui dentro. Mas não vai dar. Exatamente. Parece que a memória é fora deste sítio quando a gente quer sair. Ah, hello? Ok, parece que esta é a cena certa para a gente conseguir então aqui a bateria. Depois... Vai tudo parar, certo? Estou muito bem. Como é que está no рассorado? É bem rápido. Vamos sair daqui antes que o Sentinel apareça. Temos que pegar a bateria mais para Clementine. Ok. E daqui há? Vamos voltar aqui então ao início. Ok, agora temos acesso a uma nova memória, antes de meter com a Clementine, e eu peço desculpa que eu agora estou a olhar para a memória e não consigo ver o tempo do vídeo, tenho de mexer aqui o segundo ecrã, vocês vão ter me perdoado neste vídeo porque eu realmente só comecei a usar o segundo ecrã agora, é a primeira vez, e não estava nada. Ok, não estou nada habituado a usar um segundo ecrã a primeira vez na minha vida inteira que eu estou a fazer, por isso é que estou aqui com estas pausas todas, quero estar a olhar para o timer ao longo do tempo que estou a olhar para isto, e segundo ecrã, eu não comprei um ecrã novo, simplesmente estou a usar o meu iPad como segundo ecrã. Agora, você precisa de voltar para a Secretaria de Office, depois que você tenha stolen a Atomic Battery de Niko Corp. Quando você chegar na central plaza, quando você chegar para a Clementine, olhe para a Secretaria de Apartment, para a esquerda da Secretaria de Checkpoint. Isto. Eu nada. Eu acho que o Compassionador tem sido abenюçado. A door has now been opened? Sorry? What door has been opened? You come to the plaza, you look to the left. Oh, a door has been opened. And... Okay, remember. Okay, I see. This is the last memory then. The sentinels, they were meant to protect people. Fighting crime and maintaining ordnance. But as life became harder in the city and groups started to rise up, the sentinels quickly became the hounds of the powerful. They were the perfect tool to keep the city under control, obedient and questioning, tireless. Where did I get Clementine on the right? My photo. Even after the end of humans, they continue... They continue... Continued... Odeia esta palavra. To exert their control. Always on duty, relentless. Okay. Falta no Jota memory. Ah, sim, and no nightclub. Yeah, yeah, yeah. E agora temos de ir até com a Clementine. E agora os Twins is streaming aqui. Oh. What happened? Hey, you think you can't stop us from hanging our dicks? You can't steal... You can't steal our spot pick. You can't steal our moves. That's right. Where's Clementine? Do you think the criminal is dying in my collection of vintage cards? No. Can I go through? Oh, I guess so. Oh. I see how it is then. Now we run from the police, not the turks. Eu gostava de um checkpointzinho. Acho que já... Pelo tempo do vídeo já devem estar a reparar que eu estou a arpera ainda do checkpoint. Okay, isto não se vai mexer. Por isso temos de ir para aqui. E dar aqui a voltite. Não, 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 box. Não foi a tempo. Jesus, bro. Eu não gosto nada deste... Deste inimigo. Onde é que eu vou terminar agora? Espero ele na memória. Já tenho a memória ou não? Já tenho a memória. Bem, pessoal, vai ficar aqui o episódio. No próximo episódio vamos completar aqui este chapter. Vamos falar com a Clementine e ver o que é que ele agora tem para nós. E depois iremos em algum momento ao Nightclub para capturar a última memória que é lá que está. E neste capítulo é tudo. Não falta mais nada. Espero que vocês tenham gostado e beijos na próxima.